Ai se eu te pego, né? Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E coragem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Daçamos na balada A galera começou a dançar E foi só a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego